Carmem, Carmem, oi! Entra aí! Mas que carrão, Paulo! É seu? Quem me dera, esse aqui é o prêmio dessa semana do Vale Sorte. Tá novinha, acabou de chegar e não é só isso. Abre o porta-luvas. Que isso? 10 mil reais. O prêmio principal dessa semana é essa tracker com 10 mil no porta-luvas. Peraí, uma nova tracker e mais 10 mil no porta-luvas por apenas 5 anos. E não para por aí, tem mais 3 sorteios de 5 mil e 35 giros de mil reais. Ah, comprei agora o seu. E não para por aí.